Olá, meus amarinhos! Hoje eu vim gravar um vídeo super legal especial pra vocês. Gente, hoje eu vim gravar um vídeo, dica pra sair do tédio. E se você quiser assistir, rola a vieta! Gente, e a primeira dica é você assistir suas séries favoritas. Olha, gente, são muitas séries, basta você ter Netflix. Gente, olha, são muitas séries, agora eu vou ser minhas 4 séries favoritas. É Valente, A Princesa e o Sapo, esse aqui que eu esqueci o nome, vou deixar aqui do lado. E Datona Ralf e Ovos Esquilo. Gente, essas são as minhas 4 séries favoritas e eu tenho certeza que vocês também gostam. Gente, e a segunda dica é assistir vídeos de coreografia e dançar junto. Gente, e a terceira dica é assistir vídeos de coreografia e dançar junto. Gente, e a terceira dica é assistir vídeos na internet e tentar fazer, como isso. É tudo queijo Gente, a quarta dica para sair do tédio É jogar aquele jogo biciante Que a gente quase não consegue passar de fase Gente, foi esse o vídeo Se você gostou, dê bastante like Se inscreva no canal E essa é a dica para você sair do tédio Tchau Até o próximo vídeo